Jaqueline Mendonça, ao vivo aqui na tela do Balanço, pacientes denunciam demora em atendimento na UPA de Senador Canedo. A Jaqueline foi pra lá ver o que está acontecendo. Jaqueline, período de Covid, gripe também, provocando muita preocupação, final de ano e o atendimento, segundo os pacientes, tá horrível. É isso, boa tarde. Boa tarde, Loares, boa tarde, amigas de casa. Exatamente, o pessoal reclama da demora no atendimento e desde quando tinha começado a pandemia de Covid-19 que não se via uma UPA, um CAIS tão lotado como a gente está vendo agora. E a gente até poderia entrevistar algumas pessoas que já estão aqui há mais de uma hora esperando até mesmo pra passar pela triagem, né? Só que devido ao aumento de casos de H1N3 por todo o Brasil, a gente vai ficar aqui de fora, a gente vai pegar logo a resposta com o secretário municipal de saúde, que é o Carlos Magno. E é isso que a gente veio saber. O que está acontecendo? Boa tarde pro senhor. O que está acontecendo? O pessoal está reclamando. Recebemos vários vídeos de pessoas reclamando da demora, pessoas reclamando do atendimento. O que está acontecendo de fato que a UPA está tão cheia? Porque assim, não só nessa entrada, mas em outra entrada também, está super lotado de pessoas. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos os telespectadores. O que a gente está passando é por uma situação que eu acredito seja realidade em todo o estado. A gente tem aí uma redução dos casos de Covid e um avanço dos casos da influenza e dos casos de dengue. Pra se ter uma noção, ontem, apenas ontem, no dia 21, foram 798 atendimentos realizados nessa unidade. E até o dia 15 desse mês, nós já atendemos 408 pessoas de Goiânia. Ou seja, a gente, como porta aberta, como deve ser, atende pessoas de todas as regiões. Então, essa busca grande de pessoas tem acontecido. A gente tem tentado dar a resposta necessária. A equipe está trabalhando, mas ainda assim, existe sim uma demora no atendimento. Olha, a gente vê pessoas aqui do lado da esquerda, também à direita, lá dentro, muitas pessoas. Mas não existe um meio de encaminhar pra outros lugares. Essa é a única UPA. Não tem outro hospital municipal pra receber essas pessoas também. Porque, além de tudo, a pandemia de Covid-19 ainda não passou. Nós estamos numa epidemia também de influenza A. O que fazer nessa situação? Jaqueline, no começo da sua fala, você falou sobre gente numa entrada de lá e gente numa entrada de cá. O que a gente fez foi separar o pessoal do Covid-19 dessa outra demanda que está surgindo. Então, todos os quadros que são semelhantes à Covid-19, nós colocamos lá de lá, dado o risco de contaminação. Feito isso, o que acontece? As pessoas costumam procurar a UPA. Nós temos o pronto-socorro do Parque Alvorada, nós temos o PS do pronto-socorro do São João, o pronto-socorro São Sebastião. Todas as equipes desses prontos-socorros foram aumentadas a quantidade de médicos, mas ainda assim, a procura é na UPA. Então, nessa situação ainda vai continuar, vai perdurar por alguns dias, então, até que passe esse momento. O que o senhor pode falar para a população que está mandando vídeo, que está reclamando, que está pedindo aí uma ajuda em relação a isso? Procurem outras unidades, além da UPA. Vá ao Vila São Sebastião, ao São João, vá também ao Parque Alvorada. Procurem unidade mais próxima e, logicamente, utilize a atenção básica durante o atendimento. Muitas pessoas vêm aqui com sintomas simples. Se está com uma febre, passe pela unidade básica de saúde ao invés de vir para a UPA, porque dependendo do quadro que você tiver, se o seu quadro é simples, febre, dor de cabeça, e chega alguém com uma fratura, com um corte, essa pessoa vai ser passada na frente, ainda que ela tenha chegado depois do que você. Então, eu peço à população que tenha essa consciência e vamos utilizar o sistema como um todo. Nós estamos preparados para atender. Secretário, inclusive recebemos também um vídeo, uma denúncia, de uma paciente dizendo que ela estava com a pulseirinha de urgência e, ainda assim, ela teve que esperar, além do esperado, no caso. O que fazer nessa situação? Realmente está acontecendo isso? Olha, essa pulseira de urgência, nós não trabalhamos com urgência, com pulseiras aqui. A identificação do paciente de urgência, ele vai para a ala de urgência, esse paciente é regulado e ficamos aguardando a vaga de internação. Quando o paciente é urgente, ele vai para a regulação do Estado e nós aguardamos as vagas para monitorar o paciente, o paciente é acompanhado e a gente aguarda a vaga. A gente está aqui para resolver o problema, para tentar entender a situação, mas também está uma outra questão, né? Em pandemia de Covid-19, em epidemia de influenza A, ainda tem pessoas que trazem a família inteira para o pronto-socorro, né? É preciso evitar isso com urgência também. É, a gente tem uma situação, porque muitas vezes, Jaqueline, o familiar com crianças, é até compreensível que às vezes eu não posso deixar os menores em casa, então vem a mãe, vem o pai com a família inteira, mas muitas vezes vem adulto, três, quatro adultos para acompanhar uma pessoa precisando de atendimento. Então, que venha um acompanhante dentro do possível. A gente agradece a sua participação e fica aqui, né, Luares? Nós estamos de olho nessa situação, a gente sabe que o momento é tenso, mas a gente espera que isso possa resolver o quanto antes, né, Luares? É, e aproveitar, quando for tomar a vacina da Covid-19, já toma a vacina contra a gripe, essa cepa, né, essa variante que tem aí da gripe, ainda não tem vacina para ela, mas alguns sintomas dela você já resolve com as vacinas que estão disponíveis no mercado. Obrigado, Jaqueline, obrigado pela informação.